Quarentena cultural Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Aqui Vindo Mundo e hoje eu venho comentar os filmes e séries que eu vi nas últimas semanas na Netflix e na Amazon Prime Antes de começar a comentar gostaria que você se inscrevesse nesse canal caso ainda não seja inscrito que me siga nas redes sociais o Aqui Vindo Mundo Instagram e Facebook e curta esse vídeo se esse tema te interessa Agora vamos aos filmes Eu vi dois filmes na Netflix um documentário e três séries O primeiro filme foi Gandhi É um filme antigo, acho que de 83 O que é interessante é que retrata a vida de Gandhi desde antes de ele ser esse pacificador renomado, com aquelas vestes que a gente já conhece quando ele ainda era advogado Então o filme começa ele no trem na África do Sul e ele é insultado como o negro está na primeira classe e aí ele fala que está representando o Império Britânico a gente está aqui numa ocasião num momento histórico em que a Índia fazia parte do Império Britânico ele fala que estava representando o Império Britânico e lá na África do Sul também domina o Império Britânico e tal mesmo assim ele foi maltratado e a partir de então ele começou a militar e ele começou essa política dele de resistência resistência sem violência ele foi se tornando uma pessoa famosa por conta disso greves de fome dele foram famosas ele foi preso algumas vezes é um filme longo acho que umas três horas ou mais conta a história muito bem dele então assim, se você sabe pouco se você tem curiosidade assista que o filme é bom o outro filme é Inspire Espire é um filme da Islândia é um filme bem bacana que conta a história de duas mulheres assim, numa situação limite de exclusão e de pobreza uma é islandesa mesmo só que ela acho que é mãe solteira ela tem que cuidar do filho e ela está lutando contra a pobreza ela não tem dinheiro nem para comprar comida não tem dinheiro suficiente e ela consegue um emprego uma espécie de polícia federal para trabalhar em um aeroporto naqueles guichês da imigração em que confere o passaporte das pessoas e aí passou por lá no guichê onde ela estava ela aí no período de experiência trabalha com outra pessoa uma mulher negra de Guiné ela estava com passaporte falso então essa mulher foi apreendida e ela tentou explicar que estava fugindo da violência e tal enfim e aí elas se aproximam e tem uma relação bonita é um filme bonito assim, eu gostei agora, documentário eu vi Gabo sobre a vida de Gabriel Garcia Marques o que é bem interessante que nesse documentário tem o Clinton o Bill Clinton eu nem sabia que o Bill Clinton era tão fã do Gabo e eu também não sabia que o Gabo tentou interceder em favor de Cuba junto a Bill Clinton para acabar com o embargo não deu muito certo por lendo em razões mas no documentário mostra né senhores reais claro agora as séries que eu vi eu vi três séries bem diferentes uma da outra eu vi uma série chamada Chocolate é uma série coreana da Coreia do Sul começa assim com a fase infantil dos dois personagens principais no restaurante ele é criança a mãe dele tem um restaurante ela aparece lá né criança ele dá muita comida para ela ele promete dar mais comida para ela se ela voltasse no dia seguinte mas eles tem um desencontro depois na fase adulta ele né de uma família rica ele médico no hospital e ela se tornou chefe até por influência dele porque ele tinha lá o restaurante quando eu era pequena e falava que já era chefe ela passou a série toda quase toda com a identidade dela escondida ela não revelava ele acaba ficando responsável por um lugar uma espécie de asilo lugar para onde as pessoas vão quando não tem mais o que fazer em termos clínicos né então as pessoas tem um tempo de vida curto e não dá para fazer mais nada elas precisam ser medicadas né acompanhadas mas não dá para fazer mais nada elas tem um tempo de vida ali uma espécie de asilo ela era trabalhava na cozinha ela era chefe desse lugar é uma história de amor mas é uma história de amor no tempo coreano duas coisas esse tempo coreano a gente percebe um processo de apaixonamento então assim ele que não sabe da identidade dela não sabe que ela é aquela criança que ele conhecia que ele conheceu na infância ele adulto não gosta muito dela implica mas aí a gente vai percebendo paulatinamente ele se apaixonando por ela isso que é legal eu acho bonito porque os filmes de hoje tem um ritmo tão acelerado que esse processo de apaixonamento a gente não vê então às vezes assim um olha para o outro depois já estão lá nos finalmente a segunda coisa que eu gostei é essa relação com a morte eles estão no lugar em que as pessoas tem um tempo de vida um tempo de sobrevida e tudo é apresentado de maneira muito poética ela cuida das pessoas ela faz o prato principal faz com carinho leva lá para a pessoa quando um deles morre porque vários personagens além do hospital internado eles vão morrendo porque o lugar ali é para isso é um sofrimento dela e dele às vezes eles se unem por conta do sofrimento ela sempre faz alguma coisa de chocolate por isso o nome da série chocolate porque ela associa chocolate com tristeza e alegria ao mesmo tempo então nesses momentos mais emotivos ela precisa de chocolate e ele também tem uma relação com chocolate por não comer mais por conta de um trauma é muito bacana esse processo de morte como vai acontecer a perspectiva deles diante da morte como lidam com as coisas eu gostei é uma série bem bonita outra série foi a princesa Weiyong é uma série chinesa a primeira série chocolate acho que tem 16 capítulos esta princesa Weiyong tem 54 capítulos capítulos não episódios 54 episódios então é bem longa ela é muito inverossímil porque as lutas as pessoas voando ninguém consegue voar daquele jeito as coisas se repetindo a princesa Weiyong é uma moça que ela é princesa lá de um reino do norte lá da China e o reino dela foi o pai a avó assim mataram todos inventaram deram um golpe inventaram que o pai dela que era o rei estava traindo estava traindo o imperador e tal e acabaram com tudo só ela sobreviveu e aí ela vai uma hora ela se esconde mora lá na floresta depois ela assume a identidade de outra moça e aí ela vai para a casa do primeiro ministro do imperador porque ela está com uma identidade usurpada fingindo ser a filha bastarda desse imperador ela começa a morar lá enfim aí tem aquelas inimizades e tem o príncipe filho do imperador que se apaixona por ela e ela por ele enfim o que que é que me irritou sempre a culpa dela vai presa fica enjoativamente repetitivo isso outra coisa que irrita também é a inverossimilhança de tudo não só das guerras das lutas mas assim eles saem do incêndio ela com a maquiagem perfeita e eles correm com branquinha do incêndio pessoa doente com delineador muita maquiagem muita produção exagerada não tem inverossimilhança quando eu falo inverossimilhança não estou querendo dizer que tem que ser verdade não é verdade é ficção mas tem que ser coisa passível de acontecer a inverossimilhança é isso você sabe que é ficção mas você sabe que o que está acontecendo na ficção pode acontecer na realidade é factível e ali não tem tanta coisa factível agora o que é legal legal é a cultura chinesa o legal é aquele figurino naquelas roupas maravilhosas você começa a entender esse lance de essa hierarquia de concubinas não só as concubinas mas os filhos das concubinas o status e a última série que eu senti na Netflix foi a arte de organizar de uma equipe lá de uma empresa que se chama The Home Editing são moças que organizam a casa das pessoas são duas mulheres com a equipe lá que organizam uma espécie de irmãos à obra só que para organização não para reforma então lá nos Estados Unidos e tal e elas são muito famosas lá é o trabalho real delas mesmo elas são muito famosas dá para você seguir no Instagram e artistas seguem elas e em cada episódio elas fazem duas organizações então assim num episódio tem de uma pessoa anônima não conhecida e de um artista então são oito episódios elas organizaram a garagem da Kroh Kardashian elas organizaram o close da Louise e é muito legal porque assim eu gosto muito de organização gostaria de ser mais organizada as pessoas acham que eu sou organizada mas eu acabo não sendo tanto assim tanto quanto eu gostaria eu sou mais disciplinada que organizada né eu sou razoavelmente organizada e eu gosto muito eu gosto dessas dicas eu gosto da praticidade agora Amazon Prime eu assisti seis filmes e uma série o primeiro filme é um chamado 1911 aí tem um subtítulo que eu não lembro é sobre a China né é chinês na verdade e é sobre uma revolução que teve se a gente pensasse vamos nos posicionar historicamente tinha o império chinês no finzinho do século 19 quem viu aquele vídeo meu em que eu faço a resenha do livro A Imperatriz de Ferro que é da tal de Cixi eu não sei como se pronuncia C-I-X-I que é uma das últimas imperatrizes da China ela morreu em 1908 ela a gestão dela foi durante aquele período conflituoso guerra do chá com a Inglaterra e tal depois da gestão dela aí teve mais um imperador que foi o último imperador do filme do Bertolti durante essa gestão desse imperador o clima político no país já estava muito complicado a gente está falando de uma revolução de uma revolução e essa não é aquela revolução de 49 quando subiu o mal é uma outra é anterior é uma revolução visando derrubar o império então esse filme de 1911 é esse período de revolução querendo derrubar a monarquia o império mas a revolução comunista mesmo é de 49 é outra então é isso tudo que está em jogo para quem quer conhecer a cultura chinesa é legal é um período histórico eu que não conhecia nada achei legal bem bacana é um filme até curto e a gente entende ali o que está em jogo um outro filme que eu vi vocês vão perceber que estou muito para o lado oriental é o escândalo Pushkin Pushkin é aquele famoso poeta russo então esse filme é russo história real dele que é baseada na vida dele ele foi assassinado um duelo entre ele e o possível amante da esposa o que acontece a esposa dele era muito bonita ela era cortejada e tal aí tinha muitos boatos de que ela estava tendo caso lá com outra enfim e aí um desafio outro a duelar e aí ele é atingido Pushkin e ele morreu no mesmo dia depois então assim o filme começa com o ferimento dele aí depois em retrospectiva a gente vai entendendo o que aconteceu o que estava em jogo ali Pushkin ele é considerado um dos grandes literatos da cultura russa ele também foi muito importante para unificar o idioma a gente está aqui no momento em que a língua o idioma não era muito usado pela nobreza o russo era mais pelos pobres ali os os mugiques e tal a nobreza eu já falei isso para vocês eles falavam mais francês tanto é que tem gente ali falando francês nesse filme outro filme que eu vi foi O Físico aqui a gente está num período da Idade Média eu não lembro mais o século 13, 14 não lembro mais mas é um período em que a medicina era muito diferente do que é hoje claro a gente está falando da Idade Média então a gente é mais assim curandeiros que iam nos curando então um rapaz menino ficou ófeno tal mãe morreu de uma doença e aí ele ficou muito curioso em relação a isso em relação a essa doença da mãe e aí ele foi morar com um cara lá que curava as pessoas eles chamam de barbeiro mas o barbeiro que era algo como médico e ele foi crescendo ajudando e tal até que este cara com quem ele morou né esse senhor aí teve problema nas vistas e aí ele foi curado por judeus os judeus fizeram cirurgia e ele quis saber de onde eles aprenderam isso aí falaram olha o maior de todos o maior deles o especialista nisso é esse ibim alguma coisa então ele se fez passar por judeu para conseguir ir lá na cidade do oriente e estudar com esse ibim o que eu acho legal neste filme essa cultura oriental ali a gente está falando da idade média quando a Europa era muito atrasada porque a Europa neste período o que a gente tinha os mosteiros aquele controle da igreja sobre os textos clássicos e tudo mais aquela proibição toda o oriente não o oriente eles tinham as obras clássicas valorizadas eles tinham espaço de conhecimento eles eram avançados na medicina e arquitetura enquanto que a Europa Ocidental ela ficou tempos assim com tudo controlado a parte oriental foi desenvolvendo toda essa medicina oriental então essa parte tem uma certa fidelidade histórica que é bem bacana um outro filme que eu vi foi O Jovem Karl Marx é o filme como o próprio nome já diz é sobre o período da juventude do Marx antes ainda um pouco de ele conhecer Engels então assim ele já era conhecido na Alemanha duro ele era casado tal jovem tinha as ideias já bem interessantes é o Engels estava na Inglaterra né filho de industrial enfim e ele era contra os métodos do pai ele também já estava desenvolvendo estudos lá depois eles se encontram eles ficam amigos o Engels com dinheiro e outro duro né e no filme até mostra que o Engels muitas vezes emprestou dinheiro para o Marx o que aconteceu na vida na vida real o Marx acabou tendo que mudar porque ele era expulso as ideias dele eram bem revolucionárias já naquele período então assim foi para Bruxelas é um fato assim um período curto da vida deles antes do Manifesto Comunista até e a gente percebe ali a gênese das ideias deles se desenvolvendo e é muito legal que este filme assim eles estão falando em alemão eles já mudam para francês no mesmo diálogo ele começa a conversa em alemão termina em francês depois em inglês o outro filme que eu vi foi A Legião que conta a história da Urbina não sei que tenta fazer com que o filho assuma seja o próximo imperador lá a gente está falando aqui do Império Romano mas tem o impedimento do marido dela aquelas coisas eu não gostei desse filme é difícil eu não gostar de um filme mas esse eu não gostei por quê? porque não me convenceu para mim era evidente que era um arremeto de Império Romano o Rezo também achei meio esquisito nada ali me convenceu será que eu estava com muito sono não prestei atenção outro filme que eu vi o último Os Borgias também baseado em fatos reais vocês sabem que eu gosto de fatos históricos aqui é a história do Papa Alexandre VI que era um Borgia e o Papa aqui ele tinha filhos a gente está falando de um período assim bem complicado muita safadeza então os Borgias tem muita história sobre eles a gente não sabe o que é boato ou não sendo que os mais famosos são os acho que é César e Borgia e a Lucrécia Borgia no filme aparece bastante coisa então começa com a aceição do Papa ele com família ele na luxúria e nesse período os padres enfim toda a hierarquia católica eles não podiam casar não podiam ter filhos já nesse período isso foi determinado no século XII a gente está aqui no século XV mas elegeram um Papa cheio de filhos mulheres diferentes até muito se dizia da relação incestuosa dele com a filha a Lucrécia Borgia do irmão César Borgia também com a Lucrécia Borgia então assim ela se deitando com o pai com o irmão ela foi dada ao casamento muito cedo aí depois se trocava não vamos anular porque o marido politicamente não é interessante aí já casava ela com outro ela parecia assim uma moeda então a cabeça dela é muito atrapalhada e também o César Borgia foi acusado de matar o irmão então percebo que para uma família de religiosos porque o César Borgia também no período ele foi nomeado cardeal embora não tivesse vocação para uma família de religiosos eles eram muito imorais pensem em incesto e a última coisa a série que eu assisti chama Hernan sobre o que? Hernan Cortes aquele espanhol conquistador que conquistou ali o México é uma série de oito episódios e tem pontos que eu acho bem positivos e outros nem tanto então quais são os pontos positivos? é centrada a história na chegada dele toda a interação dele com os índios então tem matança de índio e tal o idioma falado boa parte das vezes não é espanhol porque é maia e um outro idioma indígena porque a gente está aqui falando de várias tribos então assim quando são os espanhóis é espanhol quando são os índios a língua deles então não tem nada de índio falando espanhol não a interpretação é feita pela tal de Marina que também é uma figura histórica é uma índia que acaba ajudando Cortes nela que é a tradutora tudo porque ela fala os dois idiomas indígenas e fala espanhol a série toda é centrada nessas negociações são oito episódios você pensa precisava de tantos episódios para contar essa história mas enfim então ele se aproximando de uma tribo de outra e tem o Montezuma que é o famoso da história porque qual é a história o Hernán Cortes chegou ali no México e o líder ali do local Montezuma achou que ele era um dos deuses lá da cultura dele e aí foi entregando ouro foi entregando não sei o que Hernán Cortes ele queria acabar né ele queria extinguir todos ali ele acabou se aproximando de outras tribos para enfim derrubar Montezuma ele aprisionou Montezuma e o Montezuma acabou morrendo porque quando ele num momento foi exposto a pouco deu uma pedrada nele porque o povo já estava muito confuso já estava se matando ele fez muita discórdia ele dizimou os índios ali essa história é real não é história real essa marina é uma figura ambígua porque ela é indígena mas é apaixonado pelo Cortes tem um filho com ele e tal na minissérie o Cortes não é tão mal assim claro né são os espanhóis apresentando a versão deles então o Cortes ele chega ele mais tenta negociar com as tribos né mostra um Cortes assim ambíguo não mal então ora uma coisa ora outra bem ambíguo e essa marina que na vida real era ambígua aparece como assim a mocinha da história e uma coisa que não me convenceu é o romance dos dois então assim a série toda ela é centrada nas mortes dos índios na negociação e tal e o envolvimento deles assim muito em segundo plano aí depois mais pro fim parece parecia assim que o romance deles é uma das coisas mais importantes não convence sabe porque não houve um processo ali construído de história de amor então pra mim não convenceu tanto mas enfim é só minha percepção se vocês quiserem uma dica literária sobre Montezuma tem aqui neste livro do Calvino é um livro de contos aqui tem um chamado Montezuma que é uma entrevista claro que é fictícia né gente é uma entrevista com Montezuma então assim tem um entrevistador aqui questionando Montezuma tipo como você entregou todo o ouro do seu povo ao Cortes você não desconfiou isso ou aqui não sei o que e assim as respostas que o Montezuma dá são incríveis certo então é isso esse vídeo já está longuíssimo me contem que vocês andaram assistindo me indiquem coisas vocês já sabem o meu gosto quem já está acompanhando aqui há um tempo esse tipo de vídeo já sabe o meu gosto e assim eu também sou eclástica pra filmes não é porque eu tenho algumas preferências que eu não vou assistir as outras então assim se vocês me indicarem e falarem que é boa eu vou ver se eu consigo assistir tá bom muito obrigada beijos e tchau tchau